Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sato Paranol e hoje trazendo para vocês meu primeiro tutorial, né, para vocês aprenderem a enfrentar e se dar bem no go, né, muita gente deve estar em dúvida ainda, talvez aí, como jogar nesse personagem, como é que são as mecânicas, né, desse novo chefe lenda aí, que tem deixado aí várias opiniões diferentes, né, alguns estão achando mais fácil do que os que já temos, alguns mais difíceis, mais difícil, né, então eu tenho aí algumas impressões, eu fiz alguns vídeos, né, para falar alguns pontos de vistas que eu tirei e deixar aí, né, umas dicas para vocês, principalmente as mecânicas que esse boss está usando aí para dar o ultimate em vocês aí. Então, galera, fica no vídeo, esse vídeo é bem legal para vocês aí que estão com essa dificuldade e pode ajudar demais a facilitar a sua vida durante a sua, né, tentativa de garimpar material no chefe lenda. Então, galerinha, vamos embora para o vídeo, deixa aquele like aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, faça o live de segunda a sexta-feira às 22h e vai ser um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Galerinha, primeiramente, né, eu vou falar do boss como, né, de uma forma geral, assim, cara, ele tem uma mecânica não tão diferente dos outros, né, tem uma dificuldade a mais, ó, inclusive ele veio do dia, né, eu ainda estou subindo aqui, né, tem uns desafios, tá, só tem um descontinho para liberar a fase aí. É, mas, assim, até a fase 9, como todos os chef-lentas, para mim, que tem uma boa perfuração, não tem tanta dificuldade, né, o Ultron, mesmo na fase 9, ele já sentia uma certa dificuldade, ele podia te matar muito fácil. Isso acontece aqui também, mas depois que você pega a mecânica, a forma com que ele se movimenta durante a partida, né, os pontos em que ele usa algumas habilidades especiais, ele acaba ficando fácil, tá, então eu fiz duas partidas, uma para passar bem rápido e uma para a gente ver as mecânicas e eu vou mostrar para vocês, tá, deixa eu mostrar aqui. Primeiro, deixa eu ver aqui, tá bom, tá bom, tá bom, já entendi. Essa aqui é a partida mais rápida, aqui é a mais longa, ó, essa aqui eu usei a, 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 o Bill, né, primeiro tentei com o Bill, ó, ele vem primeiramente aí com 30 barras, né, 30 barras de, 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 de HP e eu tentei com o Bill, um time bem full. E um personagem assim, que não é tão novo, mas que ainda dá um caldo, né, então, ó, ele em alguns momentos fica dando ataques básicos, e isso aí não te dá nenhuma preocupação, tá, mas quando ele usa esse aí, ó, que joga umas 3, 3, é, como se fosse, 3 círculos roxos, né, no chão e levanta umas torres de sombra assim. Não é esse em si, mas aquele ali é um alerta para vocês, sempre que ele mandar algo na cor roxa, significa um alerta maior, uma atenção maior. Quando você vê algum alerta roxo, né, essa corzinha roxa, vocês devem se preocupar mais, tá, vamos lá continuar. Até então, ó, nada demais, você vai atacando ele, ele vai usando algumas habilidades, né, ó, jogando poderes de sombra aí, né, aquela ali ele usa aquela, mais ou menos parecido com a do Ultron, né, que é aquela meia lua, que tira um HP alto, né. Mas, ó, se você demorar muito a bater nele, ele abre essa tela aí, e aí é interessante, ele abre umas torrezinhas, e você tem aquele tempo ali, ó, sombras e invasoras, se você não matar as sombras e invasoras, até essa barra baixar, você vai tomar retiro, ó lá, ó. Tem que ir matando as sombras, tá vendo? Cada uma com uma barrazinha de HP, ó, você vai lá, ó, vai matando. Agora tem que se ligar, ó, quando ele manda essas linhas roxas, vocês tem que tentar se esquivar, aí mandou de novo, mais sombras, tá vendo? Ó, isso daí era para eu parar de atacar, ó, mas eu continue atacando, né, que as sombras ficam mandando aí, ó, cruzando os danos, né, ao redor. Aí, ó, aí, ó, não consegui matar, ó o que acontece, falha ao impedir o gol, né, ele vai, ó, e te mata, entenderam? Então vocês precisam matar ele antes disso acontecer. Aí eu já fui uma partida com um time diferente. Já botei o time aqui, cadê? Acho que é aqui. Pronto. Não, é aqui, eu botei o Hulk. Eu quero a partida que eu fiz. Eu acho que é aqui mesmo. Deixa eu ver. Essa eu fiz com o Hulk, foi rápido. Pronto, aqui, ó. Eu vou botar... Com o Hulk foi rápido, eu vou mostrar essa depois. Eu fiz uma partida com a Titânia, com o Juggernaut e Valkyria, tá? Uma partidinha aí, ó, deixa eu adiantar. Pronto, aqui. Pra vocês entenderem bem, né? Aí já é um time, digamos assim, equivalente a fazer aí, tá? Usei o Juggernaut. Aí vocês vão ver, ó, que... Com o personagem que você tem aí, mais dano, tá? Ó, as barras dele vão bem mais rápido. E tá vendo ali embaixo da barra de HP? Vocês não podem deixar ele encher aquela barra, que é quando ele chama aquela fúria dele lá, as sombras, né? Então vocês têm que tentar baixar o HP até a barra 15, antes dessa barra cinza encher. Quando ela enche, ele chama aquele momento lá das sombras, tá ligado? Aí ela tá enchendo lá, ó. Tô batendo, aí chegou na barra 15. Né? Da 16 pra 15, né? Ele vai usar o primeiro golpe especial e perigoso, tá? Que é o seguinte, ele lança três vezes aqueles ciclos roxinhos. Não, ele vai começar soltando um monte de ciclos roxinhos no chão. Você tem que correr. Corre, corre, corre. Ele vai lançar três ciclos roxinhos seguidos assim, retos. Pá, 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 onde você estiver. Você continua correndo. E o terceiro, ele pula e joga como se fosse uma cruz no chão. Vocês têm que ficar preparados pra esses três golpes aí especiais que podem te matar. O primeiro é esse, ó. Vários ciclos roxos no chão. Sai correndo. Sai correndo feito louco. Mete o pé. Aí esse aqui agora, ó. É o que pode matar vocês, né? Três vezes ele jogou ali, tá vendo? E por último, o X, né? Eu vou dizer que é um X. Aí você já volta pra bater nele. Aí já não tem tanto risco. Ó, encheu a barra roxa. A barra cinza. Viram o que aconteceu, ó? Eu falei, se encher a barra cinza, ele vai chamar as sombras. Aí chama as sombras que viram como se fosse aí uns... Uns... Uns torres, né? Um quadradinho aí. E vocês precisam matar ela antes... Antes de... De baixar... Dessa barrinha roxa ali, ó. Sombras invasoras baixar, tá? Se isso aí baixar, ele vai usar novamente um golpe especial. E vocês vão tomar hit kill no personagem que tiver no momento, tá? Ó lá. Eu tentando baixar desesperado já, né? Deixa eu ver se deu tempo. Eu nem lembro se deu tempo. Deu não, ó. Falha ou impedir o gol. Ele vai lá e mata você, ó. Falha ou... Aí ficou agora só Valkyrie e Titânia. Ó o perrengue. Aí Valkyrie é a mesma coisa. Vai dando aí... Tem que se ligar. Quando ele for pro meio e pular, ele vai usar aquele golpe especial lá. Mas até então... Ele só vai usar algumas skills que você vai se livrando ali na manha. Não tem muito risco de morte, tá ligado? Aí ele vai usar, ó. E você corre pra matar ele. Quando ele for pro meio... É que você se preocupa, tá? Quando ele for pro meio e pular... Você se preocupa que ele vai mandar aqueles ciclos roxos retos, né? Eles vão seguir uma linha assim. Aí vocês tem que ter... É uma certa cautela ali. Porque vocês podem morrer e tomar retiro. Ó. Ele foi pro meio. Meteu a espada no chão, né? A Necro... Necro Sword, né? Ó. Ó. Até mora pra matar. Tá vendo? Um time mais... Mais básico. Como já tá uma... Agora é a segunda parte, né? A segunda barra da HP. Ele volta com 10. Aí quando ele volta aí, ó. Passou a primeira fase e ele vai pra próxima. Que é as 10 barras. Ele já começa com um golpe especial. Então vocês não vão bater... Não tenta bater nele. Feito eu que eu tentei aí. Vai correndo. Vai tentando fugir. Porque ele vai usar aqueles golpes que eu falei pra vocês, né? Vários círculos roxos no chão. Explodindo aí com sombras. Ó. Vai correndo. Vai usar as três linhas reta de círculo. E por último, o X. Todas essas daí podem matar vocês. A primeira é a mais fraca. Mas essas duas aí... Pegou em você e arretiu. Tá ligado? Aí passou isso, véi. É só meter a porrada. Tá ligado? Tentando se livrar aí... Das skills básicas que ele usa aí durante a partida. Né? As sombras vão aparecendo. Joga os lasers and. E sombra. Pá. Aí você mata. Ó. Mata as sombras aí pra ela parar de jogar isso. Ó. Jogou uma reta. Essa não mata, tá? Só mata aquela maior. Jogou a meia lua. Chamou as sombras de novo. Pronto. Aí agora o caldo engrossou, né? Matou. Matou não a titana. Chamou as sombras de novo. E eu tentando me livrar, né? Sentando o sarrafo. O melhor quando ele chama as sombras é você se livrar. E ir pra ele com cautela. Olha o perrengue. Olha quanto tabarro. Eu tô com 9578 de HP com a Valkyria. E 1k ali, né? 11k com a Titânia. Vamos lá, ó. Isso fase 9, né? Ó. Matou a Titânia. Olha. Tá vendo que tira pouquinho o HP as skills dele? Eu medo de morrer, ó. Fiquei correndo pro lado pro outro e consegui finalizar com uma certa dificuldade. Vocês viram, né? Então, assim. As skills que vocês têm que ter medo é na barra 15, né? De 16 pra 15 ele vai usar aqueles vários círculos rostos no chão. Vai pular, vai voltar e vai jogar três vezes esses círculos retos, né? Então você fica rodeando. Fica longe. É melhor ficar longe. E por último, o X. E tem que prestar atenção na barra cinza. Se encher aqui ele vai chamar as sombras. E vai contar um tempo pra vocês matarem ele antes dessa barrinha secar, tá? E aí finalizei com a Valkyria. Agora sim. Usei personagens que não são tão apropriados por quê? Eles não têm um dano suficiente. Se você usa um T4 aqui na fase 9. Que é o caso aqui que eu vou usar agora, ó. Botei o Hulk, eu acho. Ó. Botei meu Hulk, né? Que assim, dos meus T4 é o mais pai, assim, assim. Ó como você passa numa certa facilidade, tá ligado? Ele sempre vai travar na barra dezesseis pra quinze. Vai usar aqueles golpes lá. Vai usar quando vir na segunda partida, né? Na segunda transformação, assim, por assim dizer. Na segunda vinda dele pra batalha, ele vai vir com a barra dez de HP, né? Na barra, ó. Usou, tá vendo? Chegou na barra quinze, ele usa isso aí, ó. Você vai correndo. Corre. Vai usar as três listras de ciclos roxos. E por último, o Xzão, né? Você vai, senta o sarrafo. Passou isso, ó. Senta o sarrafo, velho. Ó. Sacou? Pegou isso aí, parou de bater no momento certo. Você vai não passar. Pelo menos a primeira fase é fácil. Aí ele vem a dez. Vai usar de novo aquilo. Os ciclos roxos no chão. Ó lá, ó. Você vai se livrando, correndo, feito louco, né? Desesperado. Ai, meu Deus. Corre, Berg. Ó lá, ó. Espera o Xzão e já volta a atacar de novo. Tá vendo? Aí o personagem se torna fácil. Né? Pra um T4. Com uma perfuraçãozinha e tal. Mas, pra um personagem aí mediano. Que é mais focado em Bax. Uma coisa, né? Que não é tão voltada a chefes. Que apesar que a Titânia faz um chefzinho. Seria mais interessante. É, vocês colocarem os seus melhores personagens, né? Eu vou fazer um vídeo póstumo aí. Pra vocês aí depois. Um com os melhores times, né? Pro gore. Pra isso eu quero liberar fases mais altas. Pra gente ver os níveis de dificuldade, né? Desse chefe. Ele é um chefe de... É... Universal. Universal. Né? Então, a maioria dos personagens estão lutando contra ele. Impede igualdade, né? Não tem nenhum personagem que tenha uma vantagem diferente do Mephisto. Que é um personagem de energia. E você botando os de velocidade bom. Você já tem uma vantagem. Até mesmo outros. Né? De energia que luta de igual pra igual. Mas quando bota um combate. Dependendo do personagem de combate também. Você já tem uma certa dificuldade. Porque ele tem vantagem sobre ele. Né? É diferente. É que Mephisto que no Yutron. Alguns personagens se saem bem. Outros não. Depende muito aí. Da montagem do personagem. Como ele tá equipado, né? Então, assim. De uma forma resumida. Ele não é. Até, pelo menos aqui. Na fase 9. Um chefe difícil. Eu achei muito mais o Utro. Tá? O nível do gol aqui tá aceitável. Tá dentro dos padrões atuais do jogo. Então, se mesmo assim. Com essas dicas. Vocês ainda sentirem alguma dificuldade. Né? De fazer o chefe. Deixa aí nos comentários. Eu vou tentar ajudar vocês. O mais rápido possível. Tá? Mas. Se puder também. Compartilha esse vídeo. Com aquele teu amigo. Que tá em dúvida. De como enfrentar esse chefe. Não tem mistério. São dicas básicas. Mas que são mecânicas. Que vocês iriam pegar com o tempo. Fazendo o chefe. Várias vezes. Eu fiquei fazendo o modo treinamento. Reparando o que ele usa. E o que que traz de perigo. Durante a partida. E realmente. Só são aqueles pontos lá. Que eu citei durante esse vídeo. Valeuzão, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse aí. Se puder. Compartilha com teu amigo. Se inscreve no canal. Quem não for inscrito. E não esquece aquele likeoso. E claro. Comenta. O que vocês acharam aí. É muito importante. Eu saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando. Da inserção desse novo chefe lenda. No Marvel Future Fight. Que só trouxe assim. Mais peso para os servidores. Não trouxe nenhum benefício a mais. A não ser uma chance mínima. Milésima. Se vocês conseguiram. O CTP do julgamento refogiado. Vocês sabem que é um em um milhão. Então. Pra mim. Faz muita diferença. E é isso. Valeuzão. Espero vocês hoje. Às 22h no canal. Tamo junto. Fui. Fui. Fui.